Onde está ele, Marcelo? Você está fazendo? Ah não, você tem que dar mais um toque É, mudou Vai desligar Vai mais forte Esse foi legal Ele andando vai ficar muito louco Vai Depois você quer fazer mais alguma brincadeira Você enfola O saco é desmontar isso aí Arrancar esse Santo Antônio Que trampo dos infernos Ele andando vai ficar louco Um toque para E as baterias, você acha que vai aguentar bem? Vai Mas foi o que eu te falei Se pegar uma bateria de corrente maior Acho que vai ficar mais forte ainda Eu tenho uma de 800mAh Hum, ruim que... Cara meu, mas ficou forte Só três leãozinhos fica forte né Só três leãozinhos fica forte né Eu falei pra você Porque meu, no outro lado Eu tinha colocado a fita toda e não ficava tão forte né A fita toda é o que? 60 LEDs Então, mas é do... Eles funcionam em série Estão ligando um atrás do outro Quando você liga o LED direto e só regula a corrente Olha a diferença que dá Tem uma pena... Tem uma pena esse controle Tem uma pena esse controle Eu não consigo pilotar desse jeito Você pilota assim? É É? Eu já tentei e não consigo Freio, freio Ficou muito louco hein Quando eu dou uma acelerada dá um toque né Quando acelera... Quando está nessa programação né Eu dou uma acelerada Ah então, isso é pico de... Eu... 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 Eu percebi isso daí